Tudo o tempo transforma com tanta facilidade Andei pela estrada da vida Acidentada e comprida Para uns ver de florida Cheiro de prosperidade Cantei e alegrei corações Em algumas regiões Também senti emoções E um gostinho de mucidade Deixei pra trás meu sonho dourado A relva campina o prado Tem traços em meu passado E alguma felicidade Passei a andar mais lentamente Que o tempo que embala a gente É o mesmo que de repente Apresenta austeridade Notei que os meus dias vão fugindo Fica um sentimento lindo Pois o mal que estou sentindo Não tem mais jeito é saudade E o que vai me consumindo São pancadas da saudade Dá saudade Os bons de gado Canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos Não tem mais hopeless Então Música Obrigado.